Para entrar no Masterchef, é preciso se destacar no meio de tantos bons competidores. Para Jiba, Michel e Carolina, isso não foi um problema. Eles trouxeram receitas pensadas para deixar os jurados de boca aberta. Olá! Tudo bem? Nervoso, mas... Como se chama? Jiba. Carolina. Michel. O que você vai fazer? Então, eu vou fazer o finger food, que são tulipa caramelada no refrigerante cola. O Jacquin tem uma receita muito famosa com refrigerante cola. Ele faz um foie gras com redução de cola. É tudo permitido, mas deve ser delicado. Sim. O que você vai fazer? É um hambúrguer caseiro, temperado com ervas, mix de pimentas. Eu vou fazer um risoto verde com camarão. Tem cinco minutos para cozinhar. É arriscado fazer uma receita com redução de refrigerante. A gente gosta bastante de comer essa comida em casa mesmo. E a gente tem uma dieta meio rock'n'roll, assim, sabe? Meio junk food. Junk é lixo. Mas entrar no Masterchef com hambúrguer é... É um risco, né? Esquisito, né? É especial. O que você põe isso aí? Tomate cereja e manjericão. Super original. Tomar dentro de hambúrguer, noite, todo dia, que a gente vê. O que você faz da sua vida? Eu era designer de moda. Eu desisti, assim, fui viajar. Eu viajei um pouco na Europa e depois eu fiquei só mochilando no Brasil com turismo colaborativo. Eu trocava as minhas habilidades por hospedagem. E quais serão essas habilidades que você trocava por hospedagem? A cozinha. Ai, meu molho secou. Você quer um desse aqui? Eu quero esse aí. Então, cozinha direito. O que você faz na vida? Eu sou o personal trainer. Se eu come esse hambúrguer, quanto tempo eu vou demorar para queimar essa gordura? Uma hora a gente consegue queimar ele. Não é tão gordo quanto parece. Tá falando de meio de hambúrguer? É de hambúrguer, de hambúrguer. Opa! Tá perdido aí? Eu esqueci a minha pinça lá fora. Tem problema? Vou pegar com a mão? Tá limpa. Você que cozinha. A gente avalia. Tá no final. Vamos. Acelera. Cinco. Quatro. Me ajuda. Camarões. Você vai botar ketchup? Não. Eu gosto de ketchup. O Brasil sabe. Tremendo, hein? Que nem vara verde. Ah, é muito nervoso, né? Bom, já deu tempo, vai. Tremendo, fã. Tremendo, fã. Tremendo, fã. Tremendo, fã. Se me faz emagrecer, eu ensino a fazer a coisa melhor. Não vai ser difícil para mim, mas acho que vai ser complicado para você. Como é que você fez esse molho aqui? Então, eu fiz a cebola, coloquei extrato de tomate. Extrato de tomate. É, mas eu fiz meu extrato de tomate. Fez? Fiz, demora muitas horas. Você que fez? Se você quer enganar, é quem? Pega aqui. Tem gosto do quê? Para mim, acho que talvez você não tenha feito o extrato de tomate. Fiz meia-meia, eu me estreia, a hora que acabou. Tem gosto de lata. Mas acabou a metade, eu coloquei a outra. Porque acabou. Todo mundo faz as suas escolhas, né? Eu sou meio religiosa no quesito junk food. E eu acho que você escolheu a receita errada. Então, os picles estão saborosos, eu vou deixar a cerveja para os meninos. Tá bom? Você veio apresentar para três cozinheiros que trabalham nisso há 15, 20 anos. Você acha que isso é diferente para mim? Você fez o muro com as cabeças desse camarão aqui? Mas eu tinha mais cabeças. Como? Me explica como você pode ter mais cabeças que corpo. Porque eu fui na feira e eles separam a cabeça. Aí eu pedi um saco de camarão a mais para eu poder fazer a receita. Você mente para c******, você mente muito, né? Não, é verdade. O nariz está crescendo. Você tem TV? Tenho. Você assistiu Masterchef? Assisti. Com volume ou sem volume? Carolina, mentira tem perna curta. Você perdeu o seu tempo e você está fazendo a gente perder o nosso tempo. Você me vendia uma coisa que não é. Se estava o gosto da redução de cola, do jeito que eu gosto, do jeito que eu faço, estava meu sim. Isso aqui é comida chinesa de rua. Está tudo errado. Se eu fosse você, eu teria assistido e anotado num papel as quatro, cinco coisas que os três chefes repetem o tempo inteiro. Ser autêntico, respeito ao ingrediente, comida fresca, não industrializada. Volta, assiste de novo e vem no ano que vem. Toma cuidado nas suas viagens, porque se você cozinhar e o dono da pousada comer, ele não vai deixar você dormir na pousada. Para mim é não. É não. É horrível. Você não vai entrar no programa. Ele é horrível. Ele é horrível. Obrigada.